Verificar como está aquela válvula que fica na tampinha, aquela válvula de pressão, se ela está entupida, se não está. Verificar a condição da borracha que faz a regação da panela de pressão. Podcast Entrevista é nacional. Acompanhe e curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Olá, eu sou Juliana Maia e nesse episódio de podcast eu vou te ajudar a perder o medo da panela de pressão e evitar acidentes. Nosso entrevistado é o diretor de atividades técnicas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre, o primeiro tenente Eurico. Ele falou da importância da panela ter certificação do Inmetro e receber manutenção periódica, principalmente na borracha de vedação e na válvula de segurança que não pode estar obstruída. O tenente também orientou sobre o uso, o que não pode ser colocado na pressão e sobre a forma mais indicada de abrir a panela. Então, vem comigo ouvir esse bate-papo. Realmente, quando a gente fala de panela de pressão, tem uma parte do público que morre de medo e a outra parte que é mais ousada. Eu me coloco entre os medrosos, viu, tenente? Só fui aprender a cozinhar com panela de pressão na pandemia e ainda faço com muito respeito, viu? Eu imagino. O tenente... É um tópico que chama muita atenção, né? É verdade. Você tem medo e receio justamente porque, de fato, existe ali um rito iminente, né? Entre as vezes, quando não se é observado, cuidados, né, de manutenção e operação também, né? Direitinho o que existe. Tenente, esses cuidados devem começar na hora de comprar, de escolher a panela? Ah, certamente, né? É muito importante a gente saber a procedência dessa panela e, principalmente, se ela é certificada pelo Inmetro. Quando você adquire um produto, é muito importante verificar se realmente é um produto devidamente certificado, se passa pelos testes, né? Então, desde o momento da aquisição da panela, a gente tem que ter esse primeiro cuidado. Nossa, perfeito. Então, observar, né, pessoal, se tem aí o selinho do Inmetro. O selinho ali do Inmetro. Suplemento até a garantia de que você está adquirindo um produto que foi testado, que realmente já tem parâmetros exigidos por norma, né? Perfeito. Mas aí, Tenente, a pessoa comprou a panela bonitinha, certificada e tudo mais, mas os anos vão passando, a panela vai sendo usada. O que a gente tem que observar, assim, de manutenção nessa panela? Então, existem alguns cuidados básicos, né, que boa parte é feita mediante expressão visual. Periodicamente, é recomendável fazer uma limpeza, verificar como que está aquela válvula que fica na tampinha, aquela válvula de pressão, né? Se ela está entupida, se não está. Verificar a condição da borracha que faz a redação da panela de pressão. Uma borracha que está um pouco gástica, que está corroída, fazer a manutenção e troca sempre que necessário. Verificar também o corpo ali da tua panela, né? Boa parte das panelas que nós temos, as convencionais, pelo menos é de alumínio. Verificar se existe algum tipo de deformação nesse corpo, né? Porque todos esses são indícios, né, de mau uso ou bom uso da panela. Por exemplo, uma panela que tomou uma queda, acabou ficando amassada, né, ou com o tempo foi amassando ali, isso pode prejudicar na vedação, é isso? Sem dúvida. Pode acarretar um problema bem sério, né, com a da utilização. Por isso, é recomendável, a gente está sempre monitorando. Eu não estou querendo me esquecer. No caso de ter cair de uma vez, né, e você não ter visto nada, está de fato acarretando algum problema. Não, mas pelo menos verificar periodicamente como é que está, né, a parte da estrutura mesmo da panela. Entendi. É nítido, né, que se você ver algum tipo de obstrução, né, ou um nível um pouco mais alto que outro, uma depomidade que realmente vai comprometer a vedação, é natural que aquela panela lhe tenda, né, a dar algum tipo de problema. Perfeito. Tenente, qual que é, assim, que você observa, assim, o principal erro das pessoas na hora de usar a panela de pressão no dia a dia? Olha, essa questão da manutenção é muito importante, porque boa parte das explosões, dos acidentes que nós temos com panela de pressão, se dão pela mal utilização, né, e também por essa questão da mal utilização, né. da vedação, né. Então, assim, verificar a condição da borracha mesmo, se as aulas de pressão estão imputidas, porque imagine você, né, a pressão interna ali que está emitida pelos gases, né, fica com a alimentação da panela, submetida a uma alta temperatura, eles devem sair para algum lugar, né. Então, por conta das muitas vezes de não conseguir sair, é que causa esses acidentes, né. É muito importante observar também a proporção de água, né, para os alimentos, não trabalhar com a panela muito cheia, né, muitas vezes vai fazer determinado cozimento, e aí você enche demais de água, né, não deixando qualquer espaço para geração de vapor, isso é muito ruim. A gente sempre recomenda, né, preencher aquele volume da panela em até dois terços, por exemplo, que é algo considerado ok e aceitável, né, do ponto de vista técnico. Até as próprias panelas têm uma marcação interna, né, tenente? Isso, certamente. Para que a gente não passe dali, né, com o líquido. E é interessante pontuar que muitas das vezes a dona de casa, a pessoa que está fazendo cozimento, né, que está preparando ali a alimentação, ela adquire uma panela, por exemplo, elétrica que pensa que está ilesa de problemas nesse sentido, que não é uma verdade, né. Muitas das vezes, a vantagem da panela elétrica, de poder convencioná-la, é porque ela vai ter um timer, que ela liga sozinha, né, mas também não existe nenhuma outra garantia nesse sentido, né, com relação à manipulação do alimento, né. É muito importante verificar esses níveis, né, que já vem para estipulados, justamente para a gente não ter nenhum tipo de contratempo, né. É, realmente, essa questão assim de esquecer da panela ali é um dos meus medos. Eu, quando cozinho, qualquer coisa, tenente, eu fico, sabe, tento ficar na cozinha. Não, mas muitas vezes é o mesmo, né, você vai lá, está fazendo um alimento, vai fazer outra atividade paralelamente, acaba esquecendo, deixando ali no fogão, né, isso não é indicado, né. Pra gente, a gente tem que ter uma atenção, até porque, né, além da utilização do gás que está muito caro, né, e também verificar, né, muitas vezes passa do ponto ali do alimento, então, assim, não é recomendável que você vá, deixe o alimento cozinhando e acaba esquecendo de fazer outras atividades. Perfeito, no meu caso, nesse quesito, a panela elétrica ajudaria, mas achei muito bom você pontuar que, pra todos os outros, a questão da manutenção, quantidade de líquido que você coloca, a atenção deve ser a mesma, então, né. Deve ser a mesma, certamente. E aquele pessoal, tenente, que resolve fazer doce de leite com leite condensado em lata e coloca a lata dentro da panela, não sei se o senhor já viu isso, parece que vira uma bomba, né. E, enfim, enfim, muito perigoso. A gente não recomenda esse tipo de ação, né, só que se eu soubesse, né, imagino que no Brasil, o que falta realmente é um esclarecimento, entendimento da ação como um todo, né, mas de fato não é recomendado, sabe. Perigoso, então, pessoal. Compre o doce de leite pronto já, que é melhor, né, com a gente. Não, mas assim, é interessante a gente desmistificar também, porque, assim, muitas vezes, se você tem medo de utilizar o equipamento, por entender que pode causar algum tipo de risco, algum tipo de problema, gente, não se trata disso, né. Tendo os cuidados básicos, com a manutenção, com a verificação, como eu falei, né, periódica ali, é um ótimo equipamento de se utilizar, né, e deve ser utilizado, né. A gente só tem que ter os cuidados básicos no momento da manipulação mesmo. Obrigada, Tenente. Sei que o senhor não quer botar medo em ninguém, quer me ajudar com meus medos. Muito bom. Olha, o nosso ouvinte aqui de Brasília, o Wesley, ele falou assim, Ju, eu gostaria de perguntar se é seguro usar a panela de pressão após esta ter soltado o pino de segurança, pois este saiu e causou uma sujeira danada no fogão, no fogo da cozinha, e ainda não levamos ao conserto. Ó, o pino de segurança, né, que a gente chama muitas vezes de válvula de pressão, ele é uma espécie de backup do sistema da panela de pressão, né, ele auxilia ali no processo de exalção da pressão interna. É recomendada a utilização como forma de garantia, né, de que o sistema ele vai operar e vai funcionar dentro dos parâmetros de exalidade, tá. Então, sempre que aconteça uma situação dessa, eu recomendo, né, a consultora se recomenda, seja feita a substituição de imediato, tá. Até porque é uma proteção adicional, tudo bem? Tá, perfeito. Tenente, eu já fiz uma coisa, mas que eu já li, que não é recomendável, que é, depois que acabar o cozimento, você desliga ali o fogão e coloca essa panela embaixo d'água na pia. É perigoso isso? Ó, Juliana, vou me comprometer, que eu também já fiz isso. Quem nunca, né? Gente, ó, não existe uma proibição, né, não é proibido, até porque a gente faz isso, né, na tentativa, né, de diminuir mais rapidamente a pressão mesmo, e realmente jogar água corrente, né, auxilia, né, nesse processo de estar com a pressão, né. O cuidado também com relação à explosão em si, né, não existe esse vício em si. Entanto, o vapor acaba saindo, né, sendo expelido, né, com muito mais força, né, podendo vir a causar uma possível queimadura e algo do tipo. Então, na verdade, não existe uma proibição ou uma não recomendação, né. Inclusive, isso pode ser feito, né, desde que é ali pelas laterais, com bastante cuidado. Tá, devagar. Mas é muito disso. É, a gente não proíbe, né, não existe uma proibição nesse sentido. Tá. Até porque auxilia mesmo no processo, mas com bastante cuidado, né. Poder colocar um dental... E aquela pessoa que pega a faquinha, tenente, vai cutucando a válvula ali, o pino, pra ir soltando o vapor. Isso pode ser perigoso? Então, esse levantamento da válvula através de qualquer objeto, né, ele não é recomendável do ponto de vista técnico. Ele diz que, na verdade, ao invés de apressar a saída do vapor, ele pode muito bem causar entupimento ali da válvula. Por quê? Porque quando você auxilia nesse processo, imagina, lá dentro tem o quê? Você tem gás, né, saindo com uma compressão gigante, você também tem resto de alimentos. Então, nesse momento da exaustão, muitas vezes não sai saudade. Sai também partículas ali de alimentos juntos. Verdade. Que acabam entupindo a válvula. Então, essa questão do levantamento, né, da válvula pra extrair o vapor mais rápido, do nosso ponto de vista, assim, num olhar mais leigo, seria algo interessante. No entanto, ele acaba ocasionando um possível entupimento. Aí, da próxima vez que a pessoa for usar, pode estar entupido, né? Justamente. É até recomendado, às vezes as pessoas não sabem, né? Como é que a gente faz pra saber se tá entupido? Ou também, como é que a gente faz pra se entupir? Sabe o clipes? Ah, o clipes. Entendi. Você consegue até o finalzinho das algas, você consegue verificar se tava não entupido, né? Você pode muito bem fazer a sua manutenção aí de primeiro escalão com o auxílio de uma ferramenta muito simples, né? Por conta mesmo do tamanho e comprimento do clipes, você pode colocar pra poder se entupir, né? Porque muitas vezes o que fica ali é resto, né? É gordura, enfim. Você coloca lá e verifica se tá passando de extremidade a extremidade. Entendi. É uma forma, assim, bem prática com o álcool que você tem em casa pra poder verificar se a sua panela de pressão tá entupida ou não. Perfeito. Olha, Tenente Eurico, mais do que uma entrevista, eu acho que foi uma sessão de terapia pra mim. Oh, meu Deus. Não tenho mais medo da panela de pressão. Vou me lembrar de todas as suas recomendações, manutenção, né? Seguir direitinho as orientações e dar tudo certo, né? Que bom. Fico feliz. Muito obrigada, viu, Tenente? Com certeza. Tchau, tchau. Foi muito útil sua participação. Um abraço muito grande. Até a próxima. Um abraço. Até o seu. Tchau, tchau. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?